Olá, tudo bem? Tem que parabéns E o pai nada Eu acho que tem que parabéns Amor, vem! Que? Que? Vem amor, vem logo A vizinha tá pelada de novo, você vai perder Pode? Tem que parabéns Eu acho que ele tem o direito de ser Parabéns Pô, não sei falar essa palavra Eu não sei... Eu não tenho mais dois chais Nossa, que barrigão, parabéns Parabéns pro pai também Ó Tá vendo? Parabéns pro pai também Vem logo a vizinha tá pelada de novo, você vai perder Pô, aonde? Ali, ó Aonde? Ali! Porra de Deus Nossa, meu Deus Isso foi você que botou na sua cara, né? Foi nem eu Cara, eu botei tão, tão empolgado Você sabe que eu nunca vou te trair, né? Eu sei Mas assim, isso não impede se você tiver vontade de você comer Desculpa! Que foi? Ai, meu pé Desculpa, eu não conseguia começar a rir A câmera começou a tremer A câmera começou a tremer A câmera começou a tremer Então tá Beijo Foi um beijão de mel Henrique, fala com o tio Alexi O que você quer falar? Você tem que dizer que você não quer falar Ô Henrique, fala aqui com o tio Alexi Fala! Tem que falar que não quer falar Eu não quero falar Então é o seguinte A gente queria que vocês deixem... 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 Deixem o calado Eu não quero falar com você, bigote. Fica tranquilo, que eu já comentei... Acho que o Alexis me prometeu que agora ele vai fazer um vídeo, né? Sim, vou fazer. Vai de novo. Vai de novo, vamos lá, minha vez. Quando a gente ouve... Quando a gente ouve uma expressão... Quando a gente ouve uma expressão pela primeira vez... Vamos fazer vídeos juntos e... Não, 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 não. Você vai lá? Você vai lá? E aí? E aí? Tá acabando. Tá acabando. Pésimo, vamos de novo. Oh, Alexis. Bem, eu cria que tu era grande, mas, tu era muito pequeno. Tô com 3 pop, porque... Oh, não! Bom, eu não sei mais o que você tem de falar, esqueci. Oh, Alexis. Bem, tu não é grande, você. Oh, merda. Fala. Fala que você não é machista. Fala. 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 Não sou machista. Viu, gente? Ele não é machista. Olá, Brasil! Tu escreva, seja!